Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trabalhar juntos por essa causa preciosa, a causa do Evangelho. Cada um de nós somos uma peça importante nesse quadro, uma peça importante nesse edifício. Somos pedras vivas formando o templo sagrado aonde mora o Espírito Santo. E nós estamos vendo os ventos de julgamento sobre a terra iguais os ventos de julgamento dos dias de Elias, logo após o povo ter rejeitado a palavra. Quando Elias levantou o altar e colocou sobre o altar o sacrifício, ele desafiou os profetas de Baal. Então o Espírito Santo desceu e consumiu o sacrifício, consumiu o altar. E Elias pensou que as pessoas iriam se arrepender de seus pecados, iam abandonar a idolatria e seguir ao grande e poderoso Deus. Mas, para sua decepção, o povo quis matá-lo. E ele fugiu. E ele então foi para debaixo de um pé de zimbro. E lá estava ele, decepcionado, com baixa estima. E ele chegou a pensar até mesmo na morte. E ele mesmo pensou que ele tinha sido o único que tinha sobrado em meio ao seu trabalho, ao seu ministério. Foi quando Deus disse que ele tinha guardado ainda sete mil que não tinham se dobrado diante de Baal. Note a palavra, eu tenho guardado. Nós somos nós que nos sustentamos a nós mesmos. Somos sustentados pelo poder de Deus. Somos sustentados por sua misericórdia. Sustentados por conta do seu grande amor para conosco. Então, Elias foi enviado à casa de uma viúva, de Sarepta de Sidon. Até mesmo Jesus, pregando a respeito desses dias finais, ele disse que nos dias de Elias havia uma viúva, e ela era uma viúva gentia a quem Elias foi enviado. Isso irritou os saduceus, irritou os fariseus, mas essa era a verdade da palavra. E esse quadro está representando a igreja aqui do tempo do fim. Veja, Elias, depois de ter percorrido o mundo mais de sete vezes, pregado por 33 anos e meio, mostrado os sinais e as maravilhas do tempo do fim, profetizado, realizado milagres para provar que era o mesmo Jesus Cristo que estava operando em seu ministério como operou no passado. E mesmo assim o povo rejeitou a mensagem, o povo quis continuar com seus credos e com seus dogmas, o povo não quis abandonar o pecado. Essa é a condição em que nós estamos vivendo. É chamado na Bíblia de os dias da Odisseia, onde o povo está cego, miserável, pobre, nu e não sabe. É um povo morno. Eles estão ao mesmo tempo dentro das denominações, mas ao mesmo tempo no mundo, com a política, com o mundanismo, com os negócios dessa vida, com os cuidados dessa vida. E a palavra não tem conseguido produzir os resultados que deveria ou para a qual ela foi predestinada. Até mesmo os ministros têm se posicionado contrário à verdade da palavra. Então Deus se obrigou a enviar o julgamento, como foi nos dias daquela viúva. Era um tempo de seca, depressão econômica, pragas, pestes, mortandade. Veja, mas a viúva era a única predestinada para receber a mensagem do dia. Então o profeta pregou uma importante mensagem. Elias e a comida oferecida. Veja, alimento espiritual escondido dentro da casa da viúva. A farinha e o azeite. Veja, e ali estava um tipo da verdadeira igreja. Vamos ler em 1ª reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, para descobrirmos algumas coisas importantes. Veja, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Veja, primeiro, ela foi levantada por Deus e ordenada para sustentar aquele ministério. Segundo, ela era viúva. Seu primeiro marido havia morrido. um tipo da verdadeira igreja aqui no tempo do fim, em que o primeiro marido, a primeira natureza, veja, as denominações, o sistema, tudo aquilo que o homem pode fazer, isto tem morrido para essa verdadeira igreja. Veja, então ele se levantou e se foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, achando lenha. Veja, e ela, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Veja, ela foi preparada, predestinada para ouvir a palavra profética da boca de Elias, sem questionar. Obediência total à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos. Então, ela tinha os três elementos importantes para nós aqui no tempo do fim, na continuidade dos dias do ministério do profeta Elias, o que veio depois. Então, ela tinha farinha, um tipo de Jesus Cristo. Veja, farinha moída, toda igual. Veja, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. O azeite, o Espírito Santo. Veja, o trigo e o azeite, o mistério de Jesus Cristo. Mas, ela foi apanhar dois cavacos. Veja, a maneira antiga de se fazer fogo era se estabelecer uma cruz. Então, ali estava o mistério de Cristo. Veja, através do calvário, através do sangue derramado, o sacrifício de bronze, aonde o sacrifício era imolado. Mas, aqui estava agora a farinha e o azeite, a palavra e o Espírito Santo. Veja, sobre a cruz, veja, com o fogo poderoso do Espírito Santo. Veja, misturando a farinha e o azeite. Veja, um tipo de pão que é usado na Santa Ceia, o pão asmo, azeite e trigo, sem água, desculpa, sem fermento, apenas azeite e o trigo, para compor o pão sem fermento, sem mistura, sem pecado, sem hipocrisia. Veja, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faz isso, disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Veja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Deus está constantemente nos provando para ver se nós o colocaremos em primeiro, em primeiro lugar, se ele terá preeminência em nossa vida. Veja, esta hora, o Espírito Santo, Cristo, está buscando uma verdadeira igreja, pronta para renunciar a tudo, sacrificar a si mesma e ser obediente à palavra. A palavra e o Espírito. Veja, sobre a cruz, esse é o poder que está transformando a verdadeira igreja, o poder da palavra. Veja, a palavra e o Espírito, a farinha e o azeite sobre a cruz. Veja, o sangue derramado, porque é impossível entrar por aquelas portas sem sangue. Somos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus Cristo. Veja, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Veja, havia um julgamento. Veja, a palavra de Deus estava escassa, não havia mais avivamentos. Veja, havia fome por toda parte, crise econômica, depressão, mortes, pragas. Mas na casa da viúva, que colocou a palavra em primeiro lugar, que deu lugar ao ministério profético de Elias. Veja, uma viúva preparada, levantada por Deus, ordenada para receber o mensageiro do dia. Dentro dele estava o Espírito Santo, dentro dele estava Jesus Cristo, ali estava a palavra feita a carne. Veja, ela o reconheceu, ela pôde romper o véu e ela foi atrás daquelas peles e pôde ver que ali estava o poderoso Deus. Então, veja, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela. O melhor, verso 14, perdoe, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra e foi ela e fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Veja, essa é a verdadeira igreja desse dia, esse é o ministério. Agora, uma mulher, veja, dando lugar à palavra, obedecendo à palavra, obedecendo à voz de Deus, misturando a palavra e a farinha e o azeite sobre a cruz, numa renúncia total. Veja, numa vida totalmente rendida à verdade da palavra. Então, o profeta prega essa mensagem, Elias e a comida oferecida. Isso é algo muito, muito poderoso para esta hora em que nós estamos vivendo. veja, ali estava o vento quente do julgamento estava soprando sobre uma nação que tinha esquecido Deus. Verso 27, foi durante o reinado de Acabe, o mais cruel e perverso rei de Israel e ele tinha se casado com uma ímpia, Jezabel, que era uma idólatra. Então, era um tempo em que a política e a igreja, o Estado e a igreja estavam casados e a idolatria tinha entrado para dentro da nação. Veja, e um casamento misto como este nunca é bem sucedido. Não pode ser. Uma mulher se torna para o lado do marido ou o homem irá para o lado da mulher. E ela era uma mulher muito atraente. E Acabe, tipo de um crente morno, tinha aderido às suas ideias e disse, ó, bem, a religião não é nada para mim, eu sou um rei. E tinha destruído os altares de Deus e colocado os altares de Balaim, o melhor baal. E o clamor tinha sido tanto contra a verdadeira religião até o ponto em que os ministros sobem a grande pressão haviam se rendido. Veja, um tipo da era em que nós estamos vivendo, debaixo do julgamento, aonde as pessoas estão se curvando, se rendendo ao mundanismo, se rendendo à política dentro da igreja. Veja, então disse o profeta, e assim tinham os ministros caídos sob o impacto do rei porque o pecado era permitido, não havia limites e é um retrato muito bom de hoje em dia porque a nação tinha aprovado essas coisas e as pessoas queriam ser populares e eles pensavam, já que a nação diz assim, está tudo certo, é a maneira que eles dizem hoje. Já que a nação diz que é certo vender cerveja, então está certo bebê-la. E se a nação permite que as nossas mulheres saiam seminuas pelas ruas e a lei não as impede, ora, então isso é correto fazê-lo. Isso pode estar certo para a nação, mas nos grandes livros de Deus, você é responsável e terá que responder diante de Deus. mas eles tinham decaído e tinham se rendido sob a pressão. Veja, o mundanismo tinha entrado dentro da igreja de acordo com a profecia. Então, essa era a condição daquele dia e essa é a condição aonde nós estamos vivendo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Veja, então ali estava uma verdadeira crente disposta a obedecer a palavra. Seu primeiro marido havia morrido, o mundo, a religião, a igreja, o sistema organizado e veja, ela estava num tempo de prova para ver se ela ficaria com a palavra ou não. Veja, 48, Deus testa cada filho de Abraão como ele fez com Abraão porque nós somos sementes de Abraão estando mortos em Cristo. Nós somos sementes de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa a semente de Abraão. Esse é o espírito que Abraão tinha. Ele tinha a promessa dada. E se o nosso pai confiou em Deus e levou na promessa uma impossibilidade e segurou nela por 25 anos antes que fosse manifestada se fortificando todo o tempo sua semente é justamente como o pai. Não importa o que aconteça. Quando nós recebemos oração está acabado. Quando tiramos tudo do caminho e cumprimos todos os requisitos tiramos tudo do caminho então pedimos a Deus e ficamos aí sabendo que temos de recebê-lo. Então vejam ali estava ela nesse tempo de prova mas ela sacrificou tudo sobre aqueles dois cavacos sobre a cruz e pela palavra de Elias ela tinha a farinha e o azeite sacrificando as opiniões as ideias tudo para permanecer com a palavra do profeta nesse tempo de julgamento. Deus te abençoe até a próxima conversa se Deus permitir em nome de Jesus Cristo Amém.